Não me aprende, não quero ouvir minhas explicações Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando e vou me alcançar Não vou negar que me faz falta te abraçar Fazer amor até o dia clarear Mas tudo isso ficou no passado Agora não adianta eu chorar o leite derramado Sei que eu fui de óbvio em te perder Mas volta pra mim nenê, volta pra mim nenê Sei que eu fui de óbvio em te perder Mas volta pra mim nenê, volta pra mim nenê Na minha trama só serve-se por você Alã Remix Oficial Não me atende, não quero ouvir minhas explicações Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando e vou me alcançar Não vou negar que me faz falta te abraçar Fazer amor até o dia clarear Mas tudo isso ficou no passado E agora não adianta eu chorar o leite derramado E agora não adianta eu chorar o leite derramado Sei que eu fui de óbvio em te perder Mas volta pra mim nenê, volta pra mim nenê Volta pra mim nenê, volta pra mim nenê Sei que eu fui de óbvio em te perder Mas volta pra mim nenê, volta pra mim nenê Volta pra mim nenê, volta pra mim nenê Na minha trama só serve-se por você Alã Remix Oficial E agora não adianta eu chorar o leite derramado E agora não adianta eu chorar o leite derramado E agora não adianta eu chorar o leite derramado E agora não adianta eu chorar o leite derramado E agora não adianta eu chorar o leite derramado E agora não adianta eu chorar o leite derramado E agora não adianta eu chorar o leite derramado E agora não adianta eu chorar o leite derramado E agora não adianta eu chorar o leite derramado